É molestar que é habitante de Simão Antônio, que a Paloma está experienciada, está grande, e eu quero que há tempo para nós oferecer uma solução concreta também. Eu não me lembro se o ministro pergunta se está na altura da situação, mas eu estou seguro que está na altura dessa aqui. E eu quero também que, mirando a paixão que o ministro tem para o que está no meio ambiente, eu estou seguro que é também o que quer chegar a uma solução, mas há horas aqui para nós chegar a uma solução, porque em 2018, senhor presidente, eu estou acorde com os turquinhos no parlamento a fazer uma apresentação de planejamento de Serlimar, e para que 2018 comeu, na parte, eu quero chegar a um duro e um efetivo avalvergamento, que é baseado em corte, medel, e longo termo. O que eu quero que o ministro tem uma solução, senhor presidente, você diz que o ministro tem uma solução, e o segundo ano, eu quero que você tenha um e um e um primeiro tema, de avalvergamento. E especificamente, em 2019, eu quero que você tenha um e um e um e um efetivo avalvergamento, muito importante e um e um e um e um e um e um e um. termen. Agora nós o reporte que eu trago do de um Work Group, Waste Processing Aruba, e o final report na Tâmbe da Papia que quer um short-term solid waste management strategy para poder adressar tur e molestar com o habitat de Caspa-Loma para que ten boas que eu vou ocasionar para que ten boas para poder remediar e surpassar tur e molestar aqui. Senhor Presidente, nossa rainha apresentação de menestres anteriores é a iniciar diferentes processos um request for information. Senhor Presidente, tem três processos a queda de guarda em caminhar para o 2018 para a UNA 2020 nos reportem uma solução. Especificamente a escolher para enfocar a solid waste thermal treatment for energy recovery solution. Na mesmo momento, Tâmbe, a kiss para remediation de a landfill e chega na um sanitary landfill. o que a suprar. para a suprar. Para a suprar.